Este é um farol cultural que visa fazer uma apresentação de todo um trabalho que a Associação Kizomba fez ao longo dos últimos seis meses. E são crianças com idades compreendidas entre os 11 e os 17 anos de idade. Que é, portanto, no quadro do projeto Espaço Mal Amiga, é uma parte deste trabalho que queremos mostrar à comunidade e aproveitámos a ocasião em que os Bombeiros de Quiluz fazem 90 anos, associámos-nos e decidimos trazer uma parte do nosso trabalho para mostrar à comunidade, associando-nos às comemorações dos 90 anos de Bombeiros de Quiluz no quadro de exclusão, inclusão contra exclusão.